Olá amigos do canal Marco Antena, sejam todos bem-vindos, muito obrigado, hein? Que jogada de marketing que está sendo aí, né? Tudo querendo vender mais aparelhos para vocês, mais antenas, tudo isso aí. Eu venho falando desde o ano passado que isso é uma jogada de marketing e interesse financeiro. Você que comprou a sua antena parabólica, gastou... Quanto custou a sua antena parabólica, a parábola? Hoje comprando 7 HD regionais, esses receptores caros, acabou saindo caro para todo mundo. Até quem mora em zona rural, quem não tinha condições, fez até consórcio. Lembra quando começou a antena parabólica, foi até consórcio para você ter uma, né? Mão de obra é caro. Hoje a migração da banda C para a banda KU vai se tornar uma antena mais barata. Então dizendo que os receptores vai ser muito mais barato. Vamos torcer para que isso realmente aconteça. Mas eu vou dar aí 3 dicas para vocês que você pode fazer com a sua antena parabólica para você reaproveitar. O primeiro vai estar aqui do meu lado direito, um vídeo. No final desse vídeo que você está me assistindo agora, vai aparecer um quadrado aqui, um vídeo que eu ensino o que fazer com mais satélites, com a sua antena parabólica para obter mais canais em outros satélites. É só clicar nele, você vai ser redirecionado para ele como trabalhar com esse sistema. E o outro vídeo vai estar aqui do meu lado esquerdo, onde você pode reaproveitar a sua antena parabólica e veja que ideia muito inteligente, tá? E a terceira dica, vocês vão ver agora o que eu vou fazer com a minha antena, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o que eu vou fazer com a minha antena. Só que um detalhe é o seguinte, toma cuidado. Está tendo muito interesse comercial e financeiro em cima disso. Eles querem conquistar os técnicos. Então somente isso, conquistando os técnicos, você vai levar a venda desses produtos para o cliente. Mas vamos falar a verdade? Deixa a sua opinião. Você está conseguindo vender bem esses produtos de antena parabólica? Se você está conseguindo vender, se na sua região está vendendo bem, que é essa região que eles estão querendo visar. É essa região aí que eles vão tentar vender o máximo de produto. Porque aonde tem o sistema de IPTV e o streaming, está difícil. Agora, veja o que eu faço com a minha antena. Merda! Ah, isso aí virou lixo! Quanto? Dizem que foram vendidos 24 milhões, né? 24 milhões de antenas parabólicas Banda C. Gente, tem um monte dessa antena assim instalada nas casas, mas não estão sendo utilizados. Estão falando que vai chegar aí 20 milhões. Isso daí é para tirar dinheiro, sabe, de quem do governo, para jogar esse material no meio, aqui dentro do Brasil, para quem quer usar. Na verdade, hoje, não chega a 7 milhões de usuários só de parabólica. Zona rural, cidades do interior, é o que está mais usando. Grandes cidades, não. Eu fui trabalhar em Cachoeira de Minas, fazer um sistema fotovoltaico. O vendedor que vendeu lá o sistema fotovoltaico disse, Marco, eu vendi muita antena parabólica aqui. Tem um monte de antena parabólica aqui, que a turma está pondo no lixo. É isso aí que eu vou fazer. A minha vai para onde? Para o lixo. É menos coisas em cima do telhado. Porque telhado foi feito para cobrir a casa, e te dar uma sombra, e não deixar a água entrar dentro da sua casa. E hoje, a gente colocamos o que? Sistema de antenas, um monte de coisa, né? Até energia solar. Está valendo, gente? Um grande abraço. Vão rasgando que eu vou costurando, porque isso aqui vai para o lixo.